Dia de curso e assim Perfuminho para ficar cheiroso Cafézinho Me endespeço do Itachi Bora lá Aula prática Passando as informações da próxima aula Hora da finalização e oração Deus me dá de dar a aula para esses alunos Para o Cristo, para o Marcos, para o Inútil Para o Douglas, para o Saíro, para o Leonardo Eu estou muito feliz pelas pessoas que estão aqui E vai entender que os problemas de solução De paz e tranquilidade Abra a mente do conhecimento E se possível, direcionamento Que eles têm aqui em paz Eu serve o Senhor para te avisar Eu serve o Senhor para essas pessoas E essas pessoas que estão aqui Que eu acabei de...